Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 1º de junho, está disponibilizada no canal do TCM de Goiás no YouTube e a 2ª Câmara aprovou 198 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 80. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valsenor Brás. Participaram os conselheiros Humberto Aydar e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irandir de Carvalho Jr. e o procurador-geral de contas Henrique Pandin. A 2ª Câmara teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe também mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Acompanhe também mais informações na TV Assembleia.